E tudo que há de bom, estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas, mas o professor Doutor acidentamente apresentou um ingrediente extra na mistura, o elemento de... E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes, cozinha, litiga e docinho, tem dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. E assim nasceram as meninas superpoderes, cozinha, litiga e docinho, tchau, 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 tchau. E assim nasceram as meninas superpoderes, cozinha, litiga e docinho, tchau, tchau. E aí 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 Eu acho que elas devem ir obrigada um pouquinho mais É que não vai Porque ela está morta Olha o que você fez Olha o que você fez Olha o que você fez